O ROYAL DO MUNDO A cobra grande é uma lenda um tanto quanto antiga. Ela surgiu na região amazônica e conta a história de um ser enorme e tão aterrorizante que nem mesmo os mais bravos guerreiros o desafiavam. A boiuna é uma cobra gigantesca, suas proporções se perdem nas descrições de tão grandes, mas segundo algumas versões, ela pode assumir a forma de grandes barcos ou até mesmo navios. Em geral, a criatura passa a maior parte da vida na água onde faz as suas vítimas. Segundo as lendas, ela atrai os pescadores com seus olhos. Eles são tão brilhantes que costumam ser confundidos com tições de fogo ou tochas. Quando um pescador vê aquilo, ele vai investigar e ao chegar próximo a ela, ele é devorado em uma única mordida. Outras descrições da criatura dizem que ela é capaz de refletir a luz da lua, o que costuma usar para se camuflar e fazer suas presas, preferencialmente humanas. Quando a cobra chega aos seus últimos anos de vida, ela sai dos rios e passa a rastejar pela floresta de uma forma muito desajeitada. Por ser muito grande e lenta, não é capaz de caçar no novo terreno, mas ela recebe a ajuda de uma sintopéia de 5 metros até completar seus últimos dias. Uma lenda muito famosa sobre a criatura conta a história de uma índia que vivia na Amazônia e acabou engravidando da Boiona. Ela teve dois filhos, um menino chamado Honorato ou Nonato e uma menina chamada Maria. Os seus dois filhos nasceram com uma aparência híbrida, se parecendo mais com cobras do que com um ser humano. E isso fez com que a sua mãe os arremessasse no rio. Lá, nas frias águas, os dois cresceram e assumiram a sua forma de Boiona. O menino sendo um ser pacífico e do bem, e a menina cumprindo a fama de aterrorizante de sua espécie. O seu irmão se zangou com os problemas que ela causava, e depois de muito tempo decidiu matá-la e acabar de uma vez por todas com seu reinado de terror. Agora vivendo sozinho, em todas as noites ou apenas em noites de lua cheia, ele se transforma em um homem e sai das frias águas para passar a noite com sua tribo e sua mãe. Dizem que ele gostava muito de dançar. Uma lenda surgiu a partir daí, e fala que aquele que fosse corajoso o suficiente para enfrentá-lo na sua forma de cobra e conseguisse jogar leite em sua boca e feri-lo na cabeça a ponto de tirar sangue, poderia curá-lo de sua forma de besta e permitir que vivesse em meio aos seus irmãos. Infelizmente, nenhum guerreiro tinha tanta coragem, exceto eu. Não, tô de sacanagem, eu não chego nem perto dele. Mas aí, essa é só a minha forma de ver as coisas. E você, o que pensa sobre a Boiona? Boa noite, Sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.